Irmãos, paz a Deus, com todos, todos aqueles que curtem a parte musical. Estou fazendo esse vídeo porque quando eu fui fazer a compra desse instrumento, eu não consegui achar nenhum vídeo relacionado a esse instrumento no YouTube. Então, eu arrisquei a fazer essa compra. Comprei o instrumento da China, demorou em torno de 30 e poucos dias para chegar e foi bem rápido, tive uma experiência muito boa com a questão da rapidez. Chegou aqui no Brasil, o instrumento foi taxado, passou pela Receita Federal e teve imposto. Então, no fundo vai ter aí uma vozinha do neném gritando porque ele está junto com a minha esposa aqui e a minha esposa está filmando. Mas não tem problema, o objetivo do vídeo vai ser o mesmo. Então, nós vamos abrir, né, por curiosidade, para ver se vai atender as nossas expectativas, tá bom? Então, vamos lá. A princípio vem uma caixa de papelão, né? Caixa de papelão, aparentemente bem embalada. Então, provavelmente foi aberto pela Receita Federal, né? E está aqui o instrumento. Então, vamos lá, né, colocar essa caquinha aqui. Bastante plástico, ó, bastante plástico, né? Os plásticos de bolha para poder proteger, né, o instrumento, para evitar... Manificado. Já olhei aqui e já amei o case do instrumento. Amei o case do instrumento. Então, está aqui o case do instrumento, né? Vamos colocar aqui no sofá. Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui dentro dessa caixa. Provavelmente não vai ver, né? Então, aqui está só as proteções mesmo, né? Os papel de bolha para poder proteger o instrumento. Aparentemente... Agora, vamos aqui, que é o objetivo principal, né? Plastificado, né? Para evitar a umidade. Agora, o case do instrumento, maravilhoso. Mas, o que realmente interessa, está aqui dentro, né? Como disse para os irmãos, é um clarinete baixo. Popularmente conhecido aqui no Brasil como clarone baixo. Não tinha visto nenhum vídeo desse no YouTube, então resolvi fazer esse vídeo, né? Para os irmãos. É o contrário aqui, né? O case dele. Então, vamos lá matar a minha curiosidade, né? E a de vocês também, quando for assistir esse vídeo. E vamos abrir o instrumento. Irmãos, três travas. Muito bom, né? Três travas no case. E aqui está o instrumento. Tudel, né? O tudel do instrumento, né? Então, aqui, ó. É... O tudel do instrumento, né? Estou olhando aqui. Não tem danificação. É no tudel do instrumento. Aqui, o tudel. Veio... Aqui está o... A boquilha, né? E... Uma palheta veio... Uma coisa veio diferente. Porque lá no site, eles descrevem que a tampa da boquilha é de metal e veio de plástico. Veio essa diferença. Então, dá para questionar lá depois no site, né? Aonde a gente vai comprar. Aqui está, né? O corpo do instrumento, né? Aqui o corpo do instrumento. É... É um instrumento da marca Buffet Crumple, né? Ele é da marca Buffet Crumple. Lembrando, irmãos, que ela não é uma marca primeira linha. Ou seja, não é uma marca totalmente original. Porque a Buffet Crumple, ela é da França. Então, ela é uma segunda linha da Buffet Crumple. Mas, é... O instrumento veio impecável. Ó, o corpo do instrumento, né? Todo aqui bacana, né? Então, ó. O instrumento veio maravilhoso. Então, é... Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Aqui veio a parte, né? A parte do tudel, né? Aquela ali, aquela hora eu falei. É diferente. A campana do instrumento. Esse é o tudel do instrumento, né? Então, veio o tudel do instrumento. Muito bacana, né? O tudel do instrumento aqui. Não veio nenhuma imperfeição. É... Aqui tem uma partezinha. E tem uma tampinha, né? Para poder a gente guardar alguma coisa aqui. Né? Aqui veio o lencinho, né? Para poder limpar o instrumento. A chavinha para poder regular alguma chave, né? Se necessário. E veio também a parte aqui da... Né? Esse suporte. Que é para fixar na hora que o instrumento estiver tocando. Né? Então, assim. Aparentemente, irmãos. É... O instrumento aqui veio em perfeita ordem. Né? Aqui no Brasil, um instrumento desse novo, custa em média, aí... É... Vamos dizer que... Por ser uma marca de segunda linha. Eu ainda não testei a sonoridade do instrumento, né? Mas o instrumento desse aqui é na casa acima aí dos 12 mil reais. Né? Podendo chegar até 20 mil reais. Né? De 12 mil a 20 mil reais no instrumento desse novo. Eu gastei 5 mil e 100 reais na compra do instrumento e gastei 370 reais. Isso arredondando os valores que eu gastei. 370 reais de imposto. Né? Com todo o frete. Então, foi esse o custo do instrumento. Irmãos, a princípio, vale a pena. Vale muito a pena. Porque vou ter um instrumento novo, um case maravilhoso, um instrumento também, muito lindo, né? E, aparentemente, sem nenhum defeito. Eu vou fazer um outro vídeo tocando, mostrando a sonoridade e vou postar lá. Aí, vamos conferir agora o instrumento, né? E depois eu vou fazer outro vídeo postando, tocando no instrumento que vocês vão mais ver. Tá bom? Deus abençoe a todos. Faz Deus, fiquem com Deus.